Nosso bebê chegou, tamo gravando um vídeo pra postar pra vocês, meu Deus, eu nem acredito que esse carro chegou ainda, tamo aqui nas gravações, meu Deus, chegou, 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 gente, vocês não tem noção do que tá aqui dentro não, vocês não tem noção, vou postar esse vídeo seis da noite, seis da tarde, sei lá, seis da noite, vai abrir agora, só que eu só vou postar pra vocês já já. Olha só vocês aqui decidem se é vocês dois, se é tu e ele, se é ele e tu, se é tu e ela, porque fora ele já tem, mostra aí aquela foto lá. É tu não quebra-cabeça? Não, isso daqui é o que eu consegui pegar, mas lá no carro, quando eu tava dirigindo os dois atrás, ei, 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 que dobram aí, quem ficou molhadinho? Esse dobrão aqui, pelo amor de Deus, tira esse dobrão aqui. Não é meia-noite ainda, mas eu vou explorar, teve um dia que eu fui dormir, que eu escutei assim, é pesado já, pelo horário, eu escutei desse jeito, só eu acordei, eu escutei assim, ó, calava. Aí eu dormi, não pensei assim, ó, só pra espiar, né? E depois o povo fala, então, então, o povo fala que é tu, só que o povo nem sabe o que ele faz aqui. Anguzinho chegou, cada um com o seu bom pratinho aí, pegou cachaça, não foi já? Atrevida, né? Caranguejo, né? Atrevida, né? Batatinha frita, né? Ele não beliscou, não foi a batata? Eu não, eu não, eu não. Cada um com suas boas pratadas, com suas boas cachaças, né, que daqui a pouco vão pra casa. Isso aqui na minha terra, chama fartura. Mas tem que fazer isso o quê? Cura! Então, princesinha na frente, o macho nem come. Engraçada, caricata, viu? Lançou fartura, Cleiton. O que que é isso, hein, velho? Ah! Dailando já é tão à vontade que esse caso, tem que ela ficar à vontade, mas daqui... Eu comi, eu juro! Você, você, você e você. O quê? Vai, 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 vai. Ah, 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 ah. Derruba, eu vou era pra ele. Mentira, macho. Ele faz isso aqui. Ele botava o namoro. Ele botava o namoro, velho. Gente, apareci, né? Eu estava sumidinha onde eu sumi, gente. E onde eu fui recuperar o meu ruivo novamente. Por quê? Porque eu tinha feito uma besteirinha. Eu tava ruiva. E aí, eu fiz uma besteira de querer ficar com a cor de chocolate no meu cabelo. Querer mudar mais uma vez, né? Sendo que aí eu não me adaptei com a cor, minha gente. De verdade. Não me adaptei. Fiquei muito assustada. Tava me sentindo muito, assim, estranha. E eu não queria. Não queria, não queria. Aí eu peguei e fui atrás do meu ruivo novamente. E agora eu estou ruiva, graças a Deus, né? Voltei com a minha origem. E é isso, gente. Agora eu tô bela, linda, maravilhosa. E é isso. Olha quem chegou. Aí ela fica. Tô da bobozada, ó. Mostrando. Meu Deus! Tu liberou, H.S. Eu vou fazer o quê? Tô fazendo. Quero nem ver esse... Olha, não quero não, viu? Quero nada. Não, minha. Ai, RJ, RJ. Sem namorar, né? Só fiquinha de leve, né? É, só ficar, só ficar. Meu Deus, eu estou chota. E aí? E aí? Deixa eu me jogar todo mundo pra cá pra comemorar. É o M-C-Lary, né, agora? É o M-C-Lary voador. Isso é bonitinho. Tem que escolher. É, tem que escolher. Ou então traz os dois, né? Aí vê que é o comportamento melhor ainda. Tua mãe venceu, tua mãe venceu. Não abre! É aqui, ó. Olha ali pra cima! Ó. Só puxar. Eita louco. Deixa eu entrar, vai. Entra ali, Rô. Visualize seu sonho. Ei! A cara dela combina com um carro desse, viu? Sim. Tua cara combina, viu, Donato? Eu não mexi nada, não. Pô, tá achando que isso aqui é baratinho, venha, viu? Nem aqui no Brasil tem, tô nem doida. Eu não tô nem participando disso, tá, Donato? Não é da... Relógio a ele, Euro. Se resolvam. Faz nada. Dá uma volta com ele, Euro. Euro, dá uma volta com ele. É o quê? Esse aqui eu tenho que perder meu corpo pra pagar. E é. Mas eu só tô todo mundo. Vem vender seu corpo também. Vem vender meu corpo. É quase três milhões. Seu corpo tá babado, então, viu? O meu tá chegando nem R$1,00. Olha a dona dela! Quase três. Mas é a máquina de mamãe. Tá bom, chega de... Parece que ele tá dormindo no chão. Já disse a Euro, gente. Depois desse carro nós vamos começar a vender os nossos. Ei, vem aqui logo pra nós dizer logo o povo aqui. O que a gente queria fazer na nossa vida. Deixa eu explicar aqui o povo. Caso a gente chegar a vender algum carro, agora, né? Que eu já vou avisar aqui a vocês. Não foi pra comprar nenhum outro. Porque todos os que a gente queria comprar, a gente... Graças a Deus, a gente comprou sem precisar trocar. Que a gente tinha uma meta, não foi? Que a gente queria comprar, trabalhar pra não precisar desfazer de uma coisa. Que também é muito bonito. E a gente já fez muito isso lá atrás. Mas quando a gente abriu de mão de muita coisa e veio pra pós-suguesa, a gente disse que não queria abrir mão... A gente não queria abrir mão, tipo, de um carro pra comprar um outro. A gente conseguiu comprar todos os carros que a gente queria sem abrir mão. Só que agora não dá mais, não cabe mais. A gente vai começar a desfazer de alguns, pra comprar uns mais atuais. E também caber na garagem, a gente vai pra casa nova e não vai tá deixando em um monte de garagem diferente. E não precisa mais, só foi pra gente ver se a gente realmente era capaz, né? E a gente é. Mostra onde é o porta-malas, povo. Camila, Camila. Cabra, pequenininha. Já comprei esse carro pra eu e eu... Vai dar pra eu e tu e ela. Isso foi um truque babado pra ele deixar as crianças. Vai dar pra eu e ela. Só cabe dois. Agora não tem... Ela acha o canto dela, né? Camila, você sempre acha o teu jeito, né? Dá um jeito. Sempre, amor. Sempre acha. Se eu não posso... Deus, obrigado. Gente, nunca desiste do sonho de vocês. Acontece, viu? Eu não desiste no porta-malas. Olha aí. E eu desistei no porta-malas e eu no pneu. Mas é bom demais, ó. Nosso. 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 E fora os que tão em casa. Guardado. E os que tão lavando e os que tão... E tem poche, tem cister. Amor, tem uma concessionária. É o que tá... É. Mexei, tá vendo? Eu não errei dessa vez. Vamos dar uma voltinha. O meu e o teu. Vamos raparigar, viu? Vamos não, que o povo não deixa não, amor. Ele sabe que eles não são... Claro que não. Ah, é. Você tem aquele recado, né? Mesmo carregado e já sabe onde vem. E eu não manda foto. E eu não posso chegar pra tomar um café no lugar. Ele morre de medo. Ele diz logo que ele não aguenta. E eu se... Bicha, eu não tá realizado. Olha a carreira que ele vai dar agora. Olha a carreira. Falei. Malsas. Aí eu já tava lá. Segura. Aí eu já falei atrás do insegurança. Eita. Você chegou aí? Não gosto não. Dá gosto. E eu que ela pode tudo levar em uma hora. Meu Deus. Mas não sinto. Não, eu não vou ficar nisso. Meu Deus. Meu Deus. Deus é bom demais. E aí? Gosta essa ação, hein? Deixa aqui que eu faço. Meu Deus. Acelerada. Minha... Minha espécie assim, ó. Eu gravei o vídeo, mas não pegou não. Aí ela botou a chinela dele pra sair do carro. Por causa que ela não podia sair de Havaiana. Não. Não saí de Havaiana do carro desse. Nem entrar e sair. Não sei por que eu entrei com ela. Você vai te mostrar, né? Não é pra dentro. Curtir a vibe, né? Não. Acho que agora é a hora de se amostrar mais. Ó, é só encostar. Ó, agora você encosta. Fecha só? Aham. Tem suquição. Suquição. Ela estuda com a porta. É, vai. Estudei, não. Essa porta mesmo, não sei, não.